Canto, a gente nunca vai pra lá. Tudo que o Sr. Carlyle apontou tava no meio. É, não sou burro, né? Isso aí. Aí, irmão. Olha aí, cara. DJ B2. Eu sou da lara. Vem, me pega aqui, cara. Eu quero ver me pegar. Pega a gente aqui. Vamos aí. Quem quer um pouco? Quem quer um pouco de DJ B2? Querem ver? Eu quero ver, cara. É isso aí. DJ B2. Vai, mete um beatbox. Pega nós aqui. Beatbox. Beatbox. Beatbox, Dian. Agora não. Beatbox. Dian. Beatbox. Beatbox. Dian. Dian. Vem ver esse vídeo, mano. Três. Na moral, chega aí. Vem ver o vídeo. DJ B2. Quatro. Boa noite, Terras Altas. Vão pela sombra, demorou? Pragas. Com licença. Com licença. Com licença. O senhor pode me dizer em que campo estamos, por favor? No meu. Tá, mas pode me dizer qual é, por favor? Você tem um mapa? Ah, não. A gente tinha. A gente tinha um, mas eu sei que precisamos ir pro norte. Cuidado, meninos. Vocês não querem se perder nas Terras Altas. Não é mais seguro, sabe? Antigamente era melhor. As pessoas morriam tão jovens que não dava tempo de nada ruim acontecer. Agora tem perigo pra todo lado. Essa região toda é cheia de alçapões podres e túneis de contrabandistas onde você pode cair com facilidade. Ou ser arrastado. Ei, seu idiotinha! Não tenho nada a ver com isso, senhor. Sou muito fã das leis locais. Toma. Fica com o cara mais irado desses lados. Espalha a notícia pelos fazendeiros, tá? Be true. Peterraba em inglês. Não, é be true. Eu já cultivei. É uma bela hortaliça. Não, é... é B-E-A-T. Be true. A raiz da batida. Inteligente, né? DJ Be true! Ah, esquece, cara. Ai, eu não devia ter pedido pra ele. Ei, DJ, eu vou me tento me sentindo novinho em folha. Certo. E como vamos encontrar o acampamento? Aí, a gente se perdeu por sua culpa, hein? Não foi, não. Você é péssimo em orientação. Aê, falou que eu sou um péssimo oriental. Orientação. Aí, eu vou achar um caminho. A palavra com o é muito ofensiva, Ian. Orientação? Para de repetir, cara. Desencana. Esse é o objetivo do prêmio Duque de Edimburgo. Não, o objetivo do prêmio é ensinar a orientação. Aí, eu acho que você devia pensar um pouco mais sobre os sentimentos do oriental aqui. Valeu, Duncan. Mais ou menos. Aí, eu não sou chinês. Então, isso é duas vezes mais racista. Eu sei que você não é chinês. Eu só tô dizendo que a gente precisa começar a se orientar. Isso dane o Duque de Edimburgo. Ele nem existe. Verdade. O quê? Ele é tipo o Papai Noel, né? Não, ele é marido da rainha.